Salve galera, beleza? Bom dia! Dia de rachão aqui em Varginha Nós vamos fazer um trajeto aqui de ganho altimétrico mais ou menos de 400 metros, só isso Então são 15 atletas, no caso 14 e eu né Os caras aqui são só elite mesmo varginhense, tem o Binho aqui também, bicampeão da 135 Aí vocês imaginam o naipe do rachão né Mas vamos que vamos, vamos participar, vamos brincar Isso aí faz parte do show, é gostoso né, pra gente colocar a perninha em dia e soltar A gente ficou na dúvida se ia ou não ia ter a prova por causa do barro, por causa da chuva Mas vamos que vamos que vai dar certo Aquecimentozinho aqui, rachão, vai dar mais ou menos uns 12k Só que o aquecimento da elite já me deixou pra trás né Essas coisas botam uma pressão no amador que eu vou te falar viu Imagina o desafio também da prova Esses caras vararam a madrugada aqui pra sinalizar e tudo mais Cara, é muita dedicação São 15 participantes né, um organizador local aqui é o Teixeira Tá acostumado a organizar bastante coisa aqui na cidade Então a gente vem pra proéar E vou fazer também minha primeira matéria Correndo, digamos assim A elite passando do lado Vamos que vamos E aí bem, beleza? Tranquilo? Na expectativa pra subir serra em Berguinha Vamos escalar esse aí, ó Só tem morro né Só tem morro aqui, escalada É bom demais Pior, melhor É bom demais 2k descendo ladeira aqui pra aquecer Pra eles né, o aquecimento Mas tá bacana Estão quase chegando aqui no local da largada Aí serão 12k Em serra É um desafio bem legal Pra turma aqui Ele tá trocando ideias Eles pretendem fazer Em torno de 3,50 4k de peixe Aí vocês imaginam Subindo serra Do jeito que vai subir Fazer 4k de peixe O naipe da turma né Mas aceitaram um amadorzão Vamos lá Vocês vão ver a seta que tá aqui E a outra seta que é pra virar Então tem uma na mão E tudo na... Voltando Vai vir pra cima? Não Nós vamos subir E só vamos encontrar num pedaço Na hora que passar na bifugação Vocês vão ver a seta Uma tá indo E na hora que vocês voltarem Vocês vão virar Mas não tem erro 2, 1, valendo Tranquilo? Fim do rachão por aqui Legal demais Experiência bacana Só os caras da elite aqui de Varginha O Binho, tricampeão lá da BR-135 Contra maratonista E é bacana sabe Que é um treinamento mental Do caralho assim Porque você larga junto com os caras Quando você não vê mais ninguém Você fica naquela Pra quem é amador né Igual a gente assim Igual eu no caso Uma grande maioria Você fica Será que eu aperto? Pra pelo menos ver os caras Será que eu vou no meu ritmo Pra não quebrar? No fim Depois de uns 2, 3k Você começa a correr pra você mesmo Sabe? Como sempre foi E como sempre será né É muito bacana essa parte Muito legal mesmo A corrida te proporciona muita coisa É cada encontro assim com a tua cabeça É incrível Mas deu legal Deu 12k aí Com um ganho automático de quase 400 metros Fechei aí num tempo legal Pra um singelo amador Pra minha primeira prova trail Ganhei um troféuzinho Décimo lugar Muito bacana mesmo Tô muito contente Obrigado a todos aí Pelo convite O Teixeira O Leandrinho E vou jogar esse vídeo aí No Youtube Deixar aqui né No IGTV também Vai ser bem legal Beleza? Até a próxima Quem tiver umas loucuras aí Aqui da região Me convide Que eu topo Falou que é coisa louca Nós tamo junto Afinal A vida é uma loucura né Quem somos nós Pra negar um convite Beleza? Valeu Abraço Abraço